Diga pro teu irmão assim, difícil não é construir, diga difícil é reconstruir, diga pra ele é aí que Jesus entra E a glória da segunda casa será maior que a da primeira Se você pensa que está tudo terminado, e que tudo acabou, não acabou, não acabou Uma coisa eu te digo Tu não deu a última palavra, a última palavra é tua Se você se ajoelha, coisa linda, e não consegue mais orar, eu sei o que é isso viu Pensa que os teus inimigos triunfarão, mais uma coisa Eu quero te falar A glória da segunda casa será maior que a da primeira A vitória está garantida Manda o Deus que operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção Vai! A glória da segunda casa será maior que a da primeira A vitória está garantida, pastor Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção Aí a gente canta assim, ó Não está tudo Terminado em sua vida, não O teu Deus nunca mudou O que promete ele cumpre E não falha, varão Não duvides do Senhor Deus é Deus Eu te pergunto O que é você sem Deus? Nada O teu elo com o Senhor não foi quebrado, não Cita agora Esse renovo de poder Será maior que a da primeira A vitória está garantida Deus abençoe o congresso dos varões Hoje é o primeiro dia Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir essa promessa é verdadeira, quando Deus quer operar, ninguém pode impedir, tome posse da sua bênção, segura a banda, segura, segura, só os adoradores, a glória da segunda casa, será maior que a da primeira, a vitória está garantida, essa promessa é verdadeira, quando Deus quer operar, ninguém pode impedir, tome posse da sua bênção, então vamos cantar para encerrar bem alto, a glória da segunda casa, Deus abençoe, será maior que a da primeira, a vitória está garantida, essa promessa é verdadeira, quando Deus quer operar, ninguém pode impedir, um minuto de glória, um minuto de glória, mistura com aleluia, mistura, ai, número 1 para 3, pessoas, diga, toma posse da sua bênção hoje aqui, diga, toma posse da sua bênção hoje aqui, e agora para encerrar, bate no peito, e cante comigo desse jeito, toma posse da minha bênção hoje aqui, toma posse da minha bênção, hoje aqui, hoje aqui, hoje aqui, Deus abençoe, maravilha, 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 aleluia,